Olá, meus amores, turminhas dos quartos anos de Feira de Santana. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Hoje nós iremos falar sobre limites municipais. Vocês sabem o que são limites municipais? A palavra limite, eu acredito que está muito presente no vocabulário de vocês, né? Vocês podem falar muito a palavra limite ou vocês já ouviram essa palavra dos seus pais, dos seus professores. Nossa, esse menino está sem limite, temos que dar limite para esse menino. A palavra limite, ela significa até onde você pode ir, né? Por exemplo, quando vocês vão tomar banho no rio, aí os pais de vocês falam assim, ó, vocês só podem ir até tal lugar porque a partir dali já é perigoso, né? Então, eles te dão um limite de até onde vocês podem ir. E hoje nós iremos falar de limite, só que de limites municipais. Primeiro, vamos entender o que são limites, divisas e fronteiras. Olá, turminha do Planeta Terra! Ah, estou me preparando para as minhas férias! Ah, eu vou passar por limites, divisas e fronteiras do planeta! Hum, mas o que são limites, divisas e fronteiras? Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de explicar o que são limites, divisas e fronteiras, vamos falar a palavra mágica do guardião. Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tchim, tchim, tchim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos, turminha! Eu vou explicar um por vez. Vamos lá, vou começar por limite. É, essa palavra é utilizada para mostrar a separação de cidades, como Taubaté e Trememé, como podemos ver nesse mapa. Já a divisa é utilizada para mostrar a separação de estado, como São Paulo e Rio de Janeiro. E as fronteiras são para separar os países, como Brasil e Argentina. Muito legal, não é, turminha? Já imaginou quantas cidades tem no Brasil? Ah, na minha última pesquisa tinha 5.570 cidades! Ah, e quantos estados tem no Brasil? Ah, são 26 estados mais o Distrito Federal. Hum, e quantos países tem na América do Sul? Temos 12 países mais 3 territórios ultramarinos. Uou, turminha! Eu tenho muitos lugares para conhecer nas minhas férias! Já imaginou voar com a minha nave interestelar com propulsão a jato e passar por limites, divisas e fronteiras? Guardiões, eu adorei a nossa conexão e aprender coisas novas é muito legal! E agora eu vou desconectar e até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Bom, gente, aí no vídeo vocês puderam observar que em Cabu ele vai diferenciar aí o que é limite, divisa e fronteira. Onde limite é um termo utilizado para separar dois municípios, como por exemplo São Paulo e o município de Guarulhos, né? Então, o limite é o que divide ali os dois municípios. Até onde é São Paulo, até onde, a partir de onde é Guarulhos, né? Divisa já é um termo utilizado para delimitação de dois estados, né? A divisa entre os estados de Goiás e Minas Gerais. Então, até onde vai Goiás e a partir de onde começa aí Minas Gerais. Já fronteira é o termo empregado para definir a separação de países, como a fronteira entre os Estados Unidos e México, né? Os Estados Unidos, ele começa onde? O México termina onde? A partir de onde termina o México é onde começam aí os Estados Unidos. Então, a gente está falando de fronteiras. Resumindo, limites para separar municípios, divisa separa estados, fronteira separa, define aí, né? Os territórios de países. E nós temos aqui alguns mapas onde a gente pode analisar bem direitinho esses termos que a gente utilizou. No mapa mundi, nós podemos observar quais são os continentes, né? Os oceanos que banham esses continentes. Aqui nós podemos ver onde é que é o continente americano, europeu, asiático, africano e assim por diante. E no mapa mundi, nós podemos observar quais são, além dos continentes, os países aí que fazem parte desses continentes. Aqui nós temos o mapa da América, onde a gente pode analisar quais são os países que fazem parte desse continente. Nós temos o mapa do Brasil, que é dividido aí em cinco regiões que a gente já estudou, né? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Onde nós podemos observar quais os países que formam cada região. E temos o mapa da Bahia, onde nós podemos observar aí quais são os municípios que fazem parte da Bahia, que formam a nossa Bahia. Resumindo aqui, nos mapas mundis, no mapa, né, mundi, a gente dá para observar os continentes. E se a gente for falar do nosso endereço, né, de forma geral, a gente pode dizer que nós estamos aí no Planeta Terra, que aí o mapa mundi é esse planeta, ele é aberto. Planeta Terra, moramos aí na América, né? No Brasil, na região Nordeste, né, na Bahia, né, que é o nosso estado, e o nosso município, que é Feira de Santana. Não sei se dá para vocês observarem aqui, Feira de Santana está aqui, ó, próximo a Salvador, né? E aqui nós temos o mapa de Feira de Santana, aí dentro da Bahia. Essa partezinha que está aí entre amarelo e vermelho, está vendo? Ela está ampliada aqui do lado, que é Feira de Santana, uma região, e região metropolitana, né? Mas, primeiro, o que são municípios? O município é a área territorial, né, total, administrada por uma prefeitura e um conjunto de vereadores. É a divisão de um estado em várias partes, ou seja, em vários municípios. Então, municípios, os municípios são partes, né, que formam o estado, certo? Então, Feira de Santana é um município do estado da Bahia. Eles possuem a sua divisa legalmente delimitada, contando, inclusive, com várias cidades em seu território. E agora nós vamos falar sobre os municípios limítrofes de Feira de Santana. O que é isso? Prolimitrofes são os municípios que fazem parte aí, né, do que estão próximo à Feira de Santana, onde a gente vai analisar os limites, né? Onde a Feira de Santana está, até onde vai, e a partir de onde os outros municípios aí, eles vão se iniciar, tá? Então, Feira de Santana é uma cidade que faz limite aí com Santa Bárbara, Santanópolis, Tanquinho Candeal, Riachão do Jacuípe, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos, Santo Amaro, Coração de Maria, Anguera, Serra Preta, Ipecayatá e Conceição do Jacuípe, né? São aí municípios que fazem limite com Feira de Santana, são os municípios limítrofes, né, da nossa cidade de Feira de Santana. Um município, como já dissemos, né, pode ter várias cidades ou distritos. A cidade principal é chamada de distrito-sede, enquanto as menores não possuem autonomia municipal, ou seja, não são emancipadas. Por exemplo, Feira de Santana, aqui, onde a gente mora aqui, Feira de Santana, é próximo, onde tem a prefeitura, né, onde tem os bancos. Aqui é o distrito-sede, né, a sede de Feira de Santana, é a cidade, a cidade. Já as localidades que ficam mais no interior de Feira de Santana, são os outros distritos que também fazem parte da nossa cidade, e não são emancipados. O mesmo prefeito que é daqui da sede, do distrito-sede, são os outros distritos também de Feira de Santana, como, por exemplo, o distrito de Humildes, dentre vários outros, né, que fazem parte aí de Feira de Santana, onde o prefeito do distrito-sede também vai administrar essas localidades. Quais as formas da gente definir os limites entre os municípios? Bom, Pró, quando a gente analisa o mapa lá, tem uma linha, né, que vai separar certinho aí, cada município, né, sabe, pra gente entender qual é o limite entre eles, né, onde um termina, onde o outro inicia, a partir dessas linhas, que a gente chama de linhas imaginárias, né, mas na prática mesmo, dentro do nosso estado, por exemplo, não vai estar lá as linhas marcadinhas, onde é que é Feira de Santana e tal, não, né. Como é que a gente vai definir, então, o limite entre esses municípios? Através de limites naturais ou limites artificiais. Os limites naturais, como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano, como é o caso dos rios, dos córregos, de mares, de montanhas, né, são limites naturais, que não foi feito pelo homem, mas são utilizados pra saber até onde vai tal município, a partir de onde inicia tal município. Por exemplo, onde a Pró mora é em São Félix do Coribe. Ao lado tem outras cidades, que é Santa Maria da Vitória. Ali no meio, entre uma cidade e outra, tem o rio, que é chamado Rio Corrente. Então, o rio separa as duas cidades e serve como uma forma pra gente identificar qual é o limite da cidade de São Félix do Coribe e o limite aí de Santa Maria da Vitória, né, que é a outra cidade que fica ao lado. Então, a gente utiliza aí um limite natural pra gente saber onde começa um e onde termina o outro município. E temos também os limites artificiais, que são aqueles que são construídos pelos homens, como é o caso de estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar os territórios. É comum a gente viajar de um município pra outro e a gente ver logo na entrada, assim, seja bem-vindo à Feira de Santana, seja bem-vindo à Santa Maria da Vitória, seja bem-vindo a Salvador, ou a placas, né, com o limite entre a cidade tal e a cidade tal. Então, são meios artificiais que são feitos pelo homem pra poder a gente identificar aí o limite territorial. Além disso, tem as estradas, né, as próprias BRs aí que são construídas, nós temos muros ou linhas imaginárias, né, que são utilizadas nos mapas, e que o homem também pode colocar as placas ali pra poder identificar onde é o limite de cada município, o limite territorial, né, de delimitar esse território. Nem todos os limites territoriais, eles são respeitados, e nem sempre existe terras para todos. Em nosso município, existem comunidades que tiveram seu direito territorial negado e vivem histórias de luta, são as comunidades quilombolas, pessoas que não tiveram direito à terra, né, e que foi um direito que foi negado, que a gente vai entender na próxima aula, o que que são esses quilombos, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, só uma forma de aguçar vocês, aguçar a curiosidade de vocês sobre esse tema, que será aí assunto para a nossa próxima aula. Vamos ao vídeo? Albertino era o bispo, mas era o substituto do bispo, né, e com aquele trabalho que tinha ligado a igreja, que era o movimento da organização comunitária, Albertino fazia parte da diocese, né, e nós das comunidades, pelo trabalho que tinha ligado a igreja, a gente criamos o circo brilho por várias comunidades, nós não, eles, né, orientou, a igreja orientou. Aí Matinha criou o circo brilho, com o pessoal lá de Matinha, e nós aqui também, vendo a experiência de lá, criamos o nosso trabalho de circo brilho. E com esse trabalho de circo brilho, a gente pegou a ver alguma necessidade entre as famílias, e certamente, hoje nós somos ricos, mas antigamente nós éramos pobres, falteres, sabe, e as meninas, coitadas, tinham vontade de estudar, não tinham como, e com o trabalho que faziam de circo brilho, o moleque disse, olha, nós não podemos emprestar o dinheiro ou doar a uma pessoa, mas, como vocês têm o circo brilho, lá na comunidade, vocês têm precisão de estudar, não têm condições, vocês formam um grupo, vêm até aqui, e a gente pode conseguir uma ajuda para vocês, devolver, quando vocês se formarem, começarem a trabalhar. E graças a Deus, que com essa orientação, chegou até o ponto que elas, mesmo, pelas necessidades, terminaram se formando em professora leita, e foi trabalhar em Matinha, aonde elas também já eram netas de Matinha, porque aqui, a comandada Lagoa Grande, é uma descendência que veio de Matinha, não é? Tiveram as seis, nove famílias, para aqui, e alguma delas também, já nasceu aqui, não tinham condições, porque justamente a dificuldade da gente, era grande, e conseguiu, moro que abriu mão, esse espaço, essa oportunidade, e elas começaram a estudar em feira, não é? Que tinha pagado transporte, um dia de dinheiro, para fazer estudar, e de lá conseguiram também, elas seguir o destino, que era ser professora, não é? Três, que era, foi Maria de Lourdes, e é uma das fundadoras, até hoje, a consideração, se mora no São José, mas considera, Ana Maria, também, que nasceu aqui, veio de Matinha, mas nasceu aqui, na Lagoa Grande, Lourdes, pequenininha, e ela nasceu aqui, na Lagoa Grande, e, uma outra, foi Silvéria, que nasceu aqui, daí, elas conseguiram, a esse espaço, acessar junto, a gente criou um grupo, nesse grupo, de trabalho que a gente criou, a gente criou um trabalho, comunitário, com, fundamos associação, com, 27, 28 pessoas, por aí, assim, não é? E a gente também, não tinha, aonde trabalhar, porque as terras, eram tudo poucas, pouca não, era, e é pouca, não é? Por exemplo, nós tínhamos, a Roça do Rio, quase, trabalhava no caso, não é? E era somente, seis tarefas de terra, por causa de filhos, vai todo mundo, plantar, trabalhar, e ele também. E, com isso, eu também, eu estava casado, já tinha minha casa, lá no lado do terreno, a gente precisava fazer o trabalho, e o Paulo disse, olha, vocês criaram um trabalho, comunitário, aqui na comunidade, fica melhor para vocês, chegar a todos, alcance, qualquer benefício, que vocês precisarem, não é? e, com isso, a gente, como um grupo, mesmo de trabalho, eu tenho cavado uma cisterna, também que tinha chegado, recepido, casado, estava uns três anos casado, caveu uma cisterna, cisterna só tinha, lá na casa de outra pessoa, chamada Cândido Pereira, depois que eu casei, resolvi cavar uma cisterna, e com o trabalho que chegou, do morro, viu que a cisterna tinha uma boa vazão, a gente começou a trabalhar, fazer horta comunitária, lá em casa, e essa horta, levar para vender no tanquinho, tudo natural, não é que não existia a química, até agora, a química era só para, quase que não existia, era quem criava galinha, que às vezes, era galinha, que criava galinha, pessoas que tinham condições, a gente, o povo, era tudo que trabalhava, tudo natural, não é? E daí, a gente, viu uma outra recicidade, a orientação, que tivemos, a orientação, é que a gente, é, tinha vontade, de trabalhar, comunitário, com mais gente, e também foi crescendo, o número de pessoas, e nós não tinha, como, a gente, comprar uma área de terra, mas isso, isso, uma área de terra, o morro que emprestava o dinheiro, e com a mensalidade, do associado, a gente, devolvia, o dinheiro para o morro, né? E isso, foi feito, não é? O morro disse, olha, para vocês, criar o trabalho, comunitário, eu posso dar 50%, agora vocês, assumam outros 50%, e vão, trabalhar em conjunto, isso mesmo, a gente fizer, aí, comprou essa área, pintou essa área, 10 tarefas de terra, daqui da estrada, tem que ir, em cima, eu tenho, essa estrada, passada, e a gente, com essa 10 tarefas de terra, criou um trabalho, mesmo, comunitário, não é? Já teve essa roça, toda tapada de manhó, com um lugar de quinto, com essa parte, como que se for, uma outra, já estava na frente, que era a sede comunitária, na quadrinha reunião, por quê? Porque lá em casa, já estava, o espaço já estava muito pequeno, e eu dava a minha roça para plantar, dava a casa para fazer a reunião, dava a beira da cisterna, para fazer a horta, meu irmão, dava uma área de terra, quase uma tarefa de terra, para plantar, comunitário, foi plantar o diamante, o índio, o feijão, não é? Tudo comunitário, e sempre nesse trabalho comunitário, a gente conseguiu comprar, essas 10 tarefas de terra, e dessas 10 tarefas de terra, que a gente comprou aqui, nós plantávamos tudo, só ficou mesmo, a base de umas duas tarefas, que a gente plantava, mas era tudo, tá bom. A gente conseguiu, cavar uma cisterna de boa vazão, trabalhando com o horta, bem uns três anos, não é? E a base de departamento, teve departamento de esporte, que foi uma coisa também, que deu interesse, porque os jovens vêm participar, no dia do trabalho comunitário, se os pais não pudessem, mandavam os filhos, vindo trabalhar, não é? No dia de sábado, sexta-feira de tarde, era dia de arrancar a verdura, já tinha um grupo, que viesse arrancar a verdura, lavar, empalar, para de manhã, botar no caminhão, já tinha quem tomasse conta para vender, para ter responsabilidade mesmo, e com isso, veio um trabalho. E tudo isso foi criado, primeiro, uma diretoria, né? Com a diretoria, primeiro, foi eu, posso dizer assim, na época, o presidente, uma outra pessoa, Maria Lávia, foi a tesouria, uma outra foi o secretário, e daí, a gente, por dois anos, nós, terminou resistendo a associação, né? mudou uma associação, mas não podíamos registrar logo, por quê? Porque ainda estava engateando, nós não sabíamos se chegava, mas quando foi registrar, para ver o que registrar, de 64, não pôde registrar em 64, a recrutiva, né? Aí foi obrigado a registrar em 76, né? Mas, de qualquer maneira, a gente toquei de trabalho, terminou o mandato, entrou, é só escolher o outro, e aí, a mãe dele, também, já fez parte da direitoria, um grupo de pessoas, né? Que viu que era necessidade, ter, isso aqui, né? Inclusive, a Isabel, aquela Isabel, ela foi professora, aqui dentro, não era, era professora sim, porque, de qualquer maneira, assumia a responsabilidade, de criancinha, cada criancinha, de dois anos, que é, hoje é creche, antigamente, a gente chamava, PPA, que era Preparação para Alfabetização, não é? Que era um convênio que o Moco tinha com a NPA, Legião Brasileira de Assistência. E Isabel trabalhou, certo? Um bocado de tempo, não é? Um bocado de tempo, ela estava, com os 14 anos, e ela veio para, para essa, comando ali, que era, aqui na sede mesmo, na sede da associação, não é? Ela assumia esse trabalho, não é? E ela, com toda vontade, todo prazer, não é? Todo carinho com as crianças, aí os pais, nem naquem contribuíam, porque a LPA não pagava, o Moco também não pagava nada, que não podia pagar, a comunidade era quem assumia, os pais dos meninos, era quem dava essa contribuição, não é? Ela viveu aí até, eu não estou nem lembrada, a data mais que ela ficou, muito tempo, até, muito tempo, até que, com a dor, ela casou, ela foi morar no São José, não é? Aí, graças a Deus, que o trabalho teve tão aproveito, por isso, que ela foi para o Estado, não é? O Estado pegou ela para trabalhar. Vocês viram aí um vídeo sobre o Quilombo da Lagoa, que é uma comunidade quilombola, pertencente aí à Feira de Santana, né? Atualmente, as comunidades quilombolas, elas estão presentes em todo o território brasileiro, e nelas se encontram uma rica cultura, baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas, eles sofrem muito, né? Com muita dificuldade aí no acesso à saúde e à educação. Como vocês viram aí, através desse vídeo, o Quilombo da Lagoa, né? O quanto eles tiveram que se reinventar para poder organizar essa comunidade, de tal forma que pudesse proporcionar aí, educação e saúde para essa comunidade, né? Essas comunidades, geralmente, elas sofrem bastante, são comunidades formadas aí por remanescentes, né? Descendentes aí de negros, onde esses negros, eles fugiam das fazendas, de diversos tipos de fazendas, e iam para determinado local, e ali começou a se construir uma comunidade, que é o que a gente chama de quilombo, né? Então, comunidades quilombolas são remanescentes, são formadas por descendentes desses negros, que eram escravos, que fugiam aí das fazendas, como uma forma de resistência à escravidão. Mas esse é um tema que nós vamos falar na próxima aula, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui, passam as atividades de vocês, certo? Cuidem bem desse material que deve ser devolvido às escolas, vocês serão avaliados a partir deles. Se vocês sentirem qualquer dúvida na execução da atividade, ou vocês não compreenderam o conteúdo direitinho, voltem o vídeo e assistam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam aprender o máximo sobre esse assunto. E na próxima aula, nós falaremos mais, um pouquinho mais, sobre essas comunidades quilombolas e sobre as formas de resistência negra, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.